Estamos na Praça Santo Antônio, aqui em Santo Inês. Uma situação vem tirando o sossego tanto dos fiéis quanto dos moradores. Isso porque, segundo eles, dois homens estão usando este local aqui. Na parte de cima, tem um homem que está morando aí. Isso mesmo, morando. Neste exato momento, ele saiu daqui. Segundo os moradores, ele sai, ele retorna. E dá para se perceber que lá em cima tem uma cadeira. Há também informações de que há roupas. E por incrível que pareça, até um sofá já tinha aí neste local. Esse sofá foi retirado pelo corpo de bombeiros e foi destruído pela vizinhança. Uma situação mesmo que está tirando o sossego de quem mora por aqui. Há outro homem que também está usando este local para morar. Não se sabe de onde eles vieram, Mas o que se sabe é que eles vivem aqui já há bastante tempo. E os moradores e os fiéis querem uma providência, né? Nós conversamos com os moradores aqui em torno da praça. E eles falaram como é que está sendo conviver com essa situação. Com esses dois rapazes aí, é uma situação crítica, né? Porque, inclusive, diz que aquele de lá já entrou na igreja uma vez. Segundo os comentários, né? Aí ninguém sabe se foi ele mesmo que fez esse assalto, né? Agora o cachorrão aí é uma coisa que ninguém pode confiar nele. Ele quer bater em todo mundo, quer ser a gente que não dá as coisas para ele, ele fica querendo agredir as pessoas. Aqui na praça, aqui, ninguém deixa nem uma criança brincar com medo dele, né? Aí fica ruim desse jeito. Eles dormem, eles moram aí, né? Ele faz as necessidades deles todas nas portas da igreja. Os fiéis estão se afastando por medo, porque está tendo muito roubo, muito assalto de celular e tudo, viu? Então, cada dia que se passa, a situação vai se agravando mais. A gente já procurou polícia, a gente já procurou a promotoria pública, até agora nada. Já conversamos com o vereador, que é o presidente da Câmara também, até agora nenhuma decisão. Aí está aí a deudará e esperar o que tem para ser feito. Eles estão trazendo até objetos ali, né? Móveis. Traz, eles já botaram sofá, lá na marquisa da igreja, já foi botado sofá, ficou sentado lendo uma revista. Aí chamaram o corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro veio, tirou, tocamos fogo e agora tem cadeira, tem mala, tudo. Tapete, tudo ele tem lá em cima, viu? E o daqui traz tudo quanto é de fio, de lixo, velho, que ele encontra roupa. Ele traz, bota e depois joga fora e a gente que tem que juntar. Já faz quanto tempo que está essa situação aí? Está quase com um ano. Foi, começou, quer dizer, que tem mendigo dormindo na porta, desde sempre, mas assim, desde o mês de junho do ano passado, que está essa situação. Os mendigos morando na marquisa da igreja e roubando ao mesmo tempo. E aí E aí E aí